Tem espaço, tem o Liedson ali no meio Olha o Liedson, fez o giro, bateu firme, a bola se perde pela linha de fundo Chegou batendo o Alex e ele bate bem E o barulho no estádio ensurdecedor, parece que está passando um trem No estádio Azul, pintou o cruzamento, voou o Júlio Cesar para colocar para fora Ainda veio a bola, o desvio, a bola para fora E aí o baiano Maranhão, partiu, dominou, puxou para o Edenilson, bateu firme, Júlio Cesar O trabalho pelo lado esquerdo, Danilo na marcação Lá o Jimenez, arriscou, bateu Júlio Cesar Coloca a bola na área, ainda está perigando, estava perigando No levantamento Maranhão Pintou o levantamento, subiu Júlio Cesar, de primeira, bateu a bola, fica no bate e rebate, Júlio Cesar Acabou com a brincadeira e tem jogador caído ali Jorge Henrique, bom passe do Jorge Henrique, pintou o cruzamento do Fábio Santos Vai jogando contra o Patrimônio, a bola vai entrando, Corona se recupera Aí o Fábio Santos Entregou para o Alex, teve espaço, olhou, preferiu fazer o passe novamente Fábio Santos na corrida, colocou na área, pode ser agora ali, Edson puxou para trás E agora bateu por cima Perde a chance, Paulinho E leva as mãos à cabeça o Edenilson Olha aí novamente para você, ó Não conseguiu o domínio, ó, puxou a bola para trás E na sequência o Paulinho isolou O Liedson, ele erra o primeiro toque, né? Na verdade ele queria tocar essa bola Exatamente, é Ligação direta com o ataque Jorge Henrique ajeitou para o Liedson Colocou na área do Danilo Danilo a batida, passa perto Vamos lá, movimentação na área do Corinthians Maranhão E o levantamento, bola muito forte lá no segundo pau Bateu Flores de primeira, passo aperto É, foi a melhor chance do segundo tempo do Cruz Azul Escantei essa ajeitada Marcação falhou Impressão do time mexicano Tentou o cruzamento Olha o levantamento nas costas e entra no Salva Chicão no bate, rebate Júlio César Olha a chegada do Cruz Azul E o Chicão salvando E a jogada foi toda nas costas do Fábio Santos, ó Olha como subiu o Omar Bravo E como afastou bem ali o Chicão E olha só, acabou sobrando E agora pode ser, boa chance Defendeu o Corona no chute O chute do Paulinho, dá só uma olhada Chegou bem E a boa defesa do Corona E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó E agora pode ser, boa chance do Fábio Santos, ó